Tá acontecendo até amanhã, domingo, no CSK Junho, na Mostra de Cinema de Teresina, que é a Teresine, com dezenas de produções cinematográficas independentes e contemporâneas aqui do Piauí também, do Brasil, de outros estados. Eu fui lá pra conferir um pouco do que tá rolando, Vinat, muito bacana. Vamos conferir! Com uma programação repleta de exibições de filmes e oficinas, Teresina teve a semana dedicada ao cinema com o Teresine. O evento, dedicado aos amantes da sétima arte, promoveu o fortalecimento da presença do Piauí no cenário audiovisual nacional. A gente fica feliz em saber e ver que a cidade tem, sim, capacidade de abraçar uma mostra como essa, de ver cinema do Piauí, de ver cinema brasileiro. E eu tô muito feliz em contribuir com isso, né? Com que as pessoas vejam e digam, ah, a gente tem a mostra e ter um orgulho dela, Teresina, o nome é tão sonoro, né? E ver que as pessoas veem, que querem vir, que querem conhecer as nossas histórias. E eu acho que isso é só um grande começo. Grandes nomes do audiovisual brasileiro marcaram presença em Teresina durante a primeira edição da mostra, que teve produções cinematográficas de todo o país em cartaz para um público estimado em 2 mil espectadores. A cineasta e roteirista Ana Pacheco foi uma das convidadas. Me sinto, assim, honrada de poder contribuir com essa troca de experiências, trazendo a minha experiência de roteirista aqui e também querendo trocar e ouvir, porque eu acredito que todos temos boas histórias para contar. Então, eu sinto, assim, que minha função aqui é um pouco contribuir com as minhas ferramentas para que cada um possa trabalhar o seu próprio olhar, a sua forma de contar histórias. A Semana do Teresina foi aberta ao público com a programação totalmente livre. Outro grande diferencial foi a preocupação com a formação e capacitação do mercado piauiense na área. A mostra convidou renomados profissionais do setor brasileiro para administrar oficinas e masterclass de forma inteiramente gratuita. E um dos presentes foi o cineasta Cícero Filho, diretor do filme A Equivida, um clássico do cinema nacional que completa 15 anos. Ele participou da mostra e falou da importância da primeira edição do evento. A importância é muito grande, porque ter espaços para projeção de produtos produzidos aqui e nacionalmente, como você mesmo citou, da envergadura desse lindo projeto, essa mostra é não só projetar filmes feitos no Piauí, mas também no Brasil e também oportunizar jovens que queiram fazer cursos com as oficinas, com grandes profissionais. O Teresina coloca o Piauí no mapa do cinema brasileiro, projetando os nomes e os talentos dos profissionais locais, incentivando ainda novas produções e abrindo o diálogo com o mercado. Então a gente vem para ficar mesmo e vai dar certo, né? As pessoas dizem, o Rivanil, tudo que diz que vai fazer, faz e acontece. Então que seja mais um, né? Porque a cidade precisa e que bom que a gente é o primeiro. Uma grande mostra, ela tem que acontecer e acontecer, né? E continuar. Então a gente quer ter essa continuidade, a gente vai lançar mais cedo. Quem sabe a gente transforma no festival, esse ano foi curadoria minha, de convidados, de pessoas que eu conheço e um vai puxando o outro. Pois agora a gente vai preparar o mercado e dizer para o mercado, a gente é a mostra, traga os filmes de vocês, traga também as pessoas, os realizadores de vocês, os executivos de vocês, para conhecerem, de repente vira uma rodada de negócio no próximo ano, né? Enfim, são mil possibilidades. Eu não acredito não, Charlene. Tu vai deixar o Gerald, aquele cara lindo e pode de rico e ainda tem carro, mulher. Tu esqueceu disso? Não, eu, hein? Ah, mano, tu só pensa em dinheiro, eu nunca vi isso. Eu nunca vi, foi a mãe de sua barriga, meu amor. Eu te entendo, Charlene. O Gerald, gente, a Teresinha tá rolando até amanhã, viu? Inclusive, o Ai que Vida, Nath, como o próprio Cicero falou, vai ser exibido agora, agora, 4 horas, lá no SESC Cajuíno. Então, para quem gosta de uma programação aí, né, mais de cineminha, aproveitar uma produção local, Ai que Vida, daqui a pouco, 4 horas da tarde, no SESC Cajuíno.